Estamos de volta aqui com o nosso Vitrine Revista e agora o convite para vocês seguirem as nossas redes sociais do Grupo Tarobá de Comunicação. Tem Facebook, Patrícia? Tem! TV Tarobá Cascavel, estamos ao vivo inclusive lá, viu? Instagram do Grupo Tarobá de Comunicação, arroba Tarobá Cascavel Foz e também tem o Twitter, arroba Tarobá Cascavel. Pessoal, vem cá, o último sorteio da campanha Vem Comigo para o Cicobi está muito especial, viu? A cooperativa vai sortear uma Hilux 4x2 CRV modelo 2121 completa. Ao tornar-se cooperado ao indicar um amigo ou contratando produtos no Cicobi Crédito Capital, você recebe o quê? Cupons? E no dia 7 de março desse ano, a sorte vai brilhar para você. Mais de 60 cooperados já ganharam prêmios nos três primeiros sorteios. Cicobi Crédito Capital, 20 anos promovendo justiça financeira e prosperidade. Vamos aqui que nós temos mais uma rodada agora de previsões com o IDN, por isso lá no nosso Instagram, Vitrine Revista Ponto Oficial, tem a foto por lá da Super IDN, viu gente? E é lá que você vai comentar a sua data de nascimento e também a área da vida que você deseja saber. Enquanto eu vou carregando aqui os comentários, IDN, repete para nós o seu número de telefone, o teu WhatsApp para consultas. 9-9972-0580. Isso aí, então vamos aqui a primeira data. 25 do 4 de 95. Finanças, saúde e amor. As finanças vão estar bom, você é tourina, né? Então o touro para esse ano, ele tem uma energia diferente, não está no paraíso astral, mas tem uma energia boa. Inclusive na linha do amor também. Então uma linha bem positiva aí, tem novidades para acontecer aí na sua vida. 3 do 5 de 2003, saúde e se ela vai engravidar esse ano. Vai ter que fazer o tratamento primeiro, cuidar, porque aparece um probleminha de saúde aqui para você. Então vai ter que cuidar esse lado da saúde para depois você engravidar. É possível essa gravidez sim, mas só que tem que cuidar antes da saúde. 14 do 11 de 77, saúde e finanças. Na saúde não tem nada que chame atenção, está uma linha bem bacana. Nas finanças está bem negativo, tá? Vai ter um ano que você precisa economizar bastante, porque você tem um ano oposto. Isso te traz um certo peso para ir para o lado financeiro. 22 do 4 de 74, aposentadoria dele. Vai demorar um pouco. Um pouco não, bastante vai demorar essa aposentadoria. Tem alguma coisa aqui que não está certa, falta um recolhimento, alguma coisa assim que não vai completar, então vai dar um probleminha aí. Ela, 16 do 10 de 91, ele, 11 do 10 de 99, relacionamento. É um relacionamento bom, geralmente signo com signo são os melhores relacionamentos que tem. Só que tem que cuidar que são pessoas com uma personalidade bastante forte. Então, e como são da mesma personalidade, isso vai se chocar um pouquinho. Mas é um relacionamento que se tiverem calma, se conversarem, ter diálogo, isso dá certo, sim. 5 do 6 de 71, vou receber logo um processo que está na justiça? Esse ano você recebe, não é uma coisa para imediato. Entre junho e julho você consegue receber esse processo. 27 do 3 de 2001, ele quer saber o orixá dele e também sobre finanças. Você é filho de Oxalá, tem um ótimo orixá, por sinal, tá? E tem que observar que tu tem um lado mediúnico bastante elevado. Então, sempre é bom você fazer uma doutrina espírita, alguma coisa assim, para melhorar, inclusive, esse teu lado financeiro que tem um desequilíbrio. 26 do 12 de 62. Vou vender minha casa esse ano? Tem caminhos abertos para a venda dessa casa, inclusive, não demora, viu? Porque como você tem um ótimo orixá, então é a venda dessa propriedade e não demora. Só que tem que ir atrás e oferecer, colocar na mão de alguém, que daí você consegue. 13 do 8 de 56. Vou conseguir a casa própria? Saúde. Esse ano, não. Esse ano está fechado os seus caminhos e você está com o ano posto. Com o ano posto, ninguém consegue fazer nada, tá? Inclusive, tem problema de saúde saindo aqui para você, que tem que ser tratado, cuidado com o médico, verificar tudo isso. É possível essa gravidez, só que eu observo que você tem que passar por uma consulta médica, um tratamento, alguma coisa assim. De repente, até uma inseminação, viu? Há uma melhora no seu lado financeiro. A partir de março, você já observa que já está havendo essa melhora, tá? No lado da saúde, não tem nada grave, apenas um estresse elevado. Você é uma pessoa extremamente estressada, aí traz alguma consequência para o organismo. 14 do 1 de 83. Quer saber sobre estudos, se parte para fazer um concurso público ou fica onde está trabalhando? Esse ano, a melhor coisa que você tem a fazer é fazer concurso público. Mas não vejo necessidade de você sair de onde você trabalha para fazer concurso. Você pode conciliar as duas coisas. E é isso que você tem que fazer. Você é de Capricórnio, o Capricórnio sabe se desenvolver muito bem nesse lado. Então, faça isso sim. 24 do 12 de 84. Trabalho, vou conseguir arrumar um logo? Aparece uma indicação de uma pessoa bem próxima de você para um trabalho. Você vai conseguir esse trabalho sim. 8 do 1 de 91. Se vai trabalhar mais em 2022 e sobre relacionamento. É um ano para você desenvolver vários trabalhos, trabalhar bastante, tá? No relacionamento, como você é uma pessoa bastante exigente, eu observo que você vai ter problemas esse ano. Então, não é um ano para você apostar em relacionamento. E ensina os seus caminhos abertos para financeiro, para o seu lado profissional, essas coisas assim. 10 do 1 de 82. Ela quer saber sobre casamentos. Os caminhos estão abertos para um novo casamento e também sobre o trabalho. O caminho está aberto, sim. Só você tem que ver se você já encontrou essa pessoa para o seu relacionamento. Se você não encontrou e ainda está em busca desse relacionamento, muito cuidado com uma decepção. Porque você é uma pessoa, como você não tem orixá, você é uma pessoa que já passou por várias decepções e tem mais uma marcada aí na sua vida. 1 do 7 de 79. Amor. Como você é de um signo muito familiar, você é toda ligada à família, então é um ano para você construir uma família mesmo, tá? O Búzio da Sorte sai para você e tem algumas novidades aí no seu campo amoroso. 26 do 10 de 72. Trabalho e saúde? Aparece um trabalho para você. Esse trabalho a partir de maio, tá? Antes, você pode encontrar um trabalho temporário, mas não é esse trabalho ainda que você vai ficar. A partir de maio, sim, daí você consegue um trabalho bacana. 30 do 1 de 78. Qual é o orixá dela? Você tem um moluco, um orixá de frente. Como eu já disse antes, o orixá é de esquerda. Ele traz algumas dificuldades pelo caminho, inclusive problemas de saúde. Então, tem que tomar bastante cuidado. 3 do 1 de 72. Vou fazer uma cirurgia estética. Quero saber se vai dar tudo certo. Certíssimo. É a melhor coisa que você faz para a sua autoestima, para você, você não está se sentindo muito bem. Faça isso que você vai ver como a sua vida muda. Toda mulher deveria fazer os seus reparos, as suas cirurgias aí, que ia ficar mais bacana. 30 do 4 de 85. Finanças. Esse é um ano bem negativo para você. Tem que tomar muito cuidado. Já vem de um ano negativo do ano passado. E ainda, até junho, vai ser negativo. Depois que começa a dar uma melhoradinha. 18 do 6 de 99. Carreira e amor. Você tem um orixá excelente, só que você deveria buscar o seu lado profissional mais para a linha da saúde. Se você fizesse um técnico de enfermagem, ou propriamente de enfermagem, medicina, essas coisas assim, você se daria super bem aí na sua carreira. 12 do 10 de 91. Saúde e sexo do bebê. O sexo é um menino, que aparece aqui, e tem que cuidar, que a gente vê uma fragilidade aí na sua saúde. Se você está grávida, esse cuidado tem que ser dobrado. 13 do 6 de 91. Finanças. E se você é chamada ainda esse ano no concurso público que eu fiz? Sim, você é de gêmeos e os gêmeos, esse ano, está com uma linha bem positiva, caminhos abertos. Só que cuidado, você conversa demais, o geminiano conversa demais e conta a sua vida para todo mundo. Isso atrai energia negativa. Então, não faça isso, que você vai ver que os seus caminhos se abrem. E o concurso público, faça sim, que você tem uma linha excelente. 11 do 11 de 2004. Vou conseguir entrar para a faculdade? Vai sim, basta você se esforçar, porque às vezes você é um pouco relapsa e acaba pensando, ah, vou fazer como der isso aí. Então, tem que se esforçar, tem que se dedicar, senão não passa não. Pessoal, é o seguinte, lá no nosso Instagram do Vitrine Revista Ponto Oficial, você pode continuar comentando lá, tá bom? Que a nossa super idene, daqui a pouquinho a gente tem mais uma rodada com as previsões. Porque agora, pessoal, eu quero falar com vocês de saúde. Eu quero falar de saúde bucal. Você sabia que a OralSim é a rede de clínicas odontológicas mais indicadas do Brasil? E não é pra menos. Só na OralSim você encontra atendimento personalizado, equipe especializada e tecnologia de ponta pra recuperar o seu sorriso e a sua mastigação. São quase duas décadas de experiência na área, viu? transformando a vida de milhares de pessoas com diversos tratamentos. Com uma carga imediata, que é a técnica que traz o seu sorriso de volta em menos de uma semana. É isso mesmo. Agende agora mesmo a sua avaliação e descubra tudo que a OralSim pode fazer pela sua saúde. O telefone 3099-2200, repetindo, 3099-2200, OralSim, o sorriso do Brasil. Duas horas 39 minutinhos, quase 40 minutinhos. Nós vamos pro intervalo bem rapidinho. E na volta nós vamos falar sobre pessoas maduras. Como amadurecer? Como eu sei se eu estou madura, Patrícia? Lá sou eu uma fruta, então, por um acaso? Calma. Isso e muito mais a nossa super abre montinha, a nossa psicóloga do coração, daqui a pouco vai desvendar pra gente aqui no Vitrine Revista. E eu também, daqui a pouco, vou lá experimentar a tal da receita dos ovos no purgatório. Será que já tá quase lá? Deixa eu dar uma olhadinha naquela panela. Ai, 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 que cheirinho tá bom, viu? Eita, que ficou bonito demais da conta. Daqui a pouquinho vou experimentar. Volto já já.